Tá, muita gente me mandou esse mapa aqui do Roblox, parece que é a melhor versão de Backrooms já feita, né, em algum game, ó, tanto que ó, você põe o filtro aqui, caramba, impressionante, isso aqui não é Roblox, eu tô impressionado, cara, a galera é muito brava fazendo as coisas. Pessoas, estou aqui hoje com a Paypalphobia, eu acho que é esse o nome, e nós vamos ver com que esse mapa é muito louco, parece que é as coisas das Backrooms, né, as Backrooms atacada, tá, eu prefiro não, se eu puder não usar a câmera, eu já fico feliz. Mas vamos lá, pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderam mais nada, tô gostando aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, o negócio piscou ali, aaaaaaah! Que isso? Que isso? Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ó, meu Deus do céu, tem um bicho olhando ali, tá, o que que eu faço com isso aqui? Ah, eu peguei um Simulation Core, o que que tá acontecendo? Bem de monocrome, eu não tô entendendo nada! Só sei que tem um bicho gritando, pareceu um SUS ali. Ah, peraí, eu vou correr, 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 eu vou correr. Deus do céu, o que que tá acontecendo? Já tá uma gritaria. Peraí que eu tô indo embora. Não, vou vazar, vou vazar. Vou dar o famoso vazar, hein, vou dar o famoso corridão louco do maluco brabo. Nossa, já tá essa câmera safada. O que que tá acontecendo nesse inferno? Deus do céu, não dá nem pra dar oi. Ô meu Deus, ô meu Deus. Não tô entendendo nada. Socorro, 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 socorro. Como eu disse, eu não entendi nada. Ah, vá. Tá bom. Vamos respagar. Nossa, que horror, velho. Tá, eu tô... Eu tô um pouco perplexo. Ô meu Deus, ô meu Deus. Tem muita coisa ruim aqui. Misericórdia. Será que eu consigo correr bastante? Sem ninguém ficar vindo atrás de mim? Não, eu tenho uma estamina, mas eu não sei quanto que é. Nossa, eu tenho que ficar muito esperto. Falou que eu tenho que pegar uns núcleos. Né? Para de vir gritar em cima de mim. Ah, meu Deus do céu. Não, tô entendendo... Absolutamente nada. Tô só correndo. Deve ter um ruim atrás de mim. Um ruim dois. Deve um ruim dois atrás de mim mesmo. É difícil? É difícil? Não achei que fosse tão difícil assim. Tá. Deve ter alguma coisa que eu possa fazer. E eu não tô sabendo o que fazer. Olha, eu acho que sim, hein? Ah, não! Chegou nesse ponto o meu ovo. Chegou no ponto o meu ovo. Caramba, que jogo difícil da miséria. Olha só. Olha só. Eu fiz uma nova sala, que ela deu problema. E eu tô impressionado porque, olha só. Olha aqui. Tipo, onde estaria as coisas? Mudou toda a sala. Olha só. Mudou toda a sala. Nós estamos num novo mapa. Ele gera aleatoriamente o bagulho. Não é cabível uma situação dessa. Não é cabível uma situação dessa. Sai de perto de mim, mano. Ah, sai de perto de mim ou cabia de câmera. Caramba. Uma filmadora. Com perna. Sai daqui. Ai! Meu Deus do céu! Do nada, mano. Vem o ruim ali. Eu acho que eles estão programados pra ficar vindo em cima de mim mesmo. Eles estão programados pra ficar vindo pra cima que nem uns loucos. Ó, eu tô só escutando os passinhos, ó. Ó, os passinhos, ó. Os passinhos do fino. Vai pra lá, meu Deus do céu. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai. Vai pra lá. Deixa eu viver. Tá, nós temos que achar a saída desse trem aqui. Agora, onde tá a saída desse trem? É uma boa pergunta. Ô, meu Deus do céu. Ó, o bagulho piscando. Cê é louco, ô. Que mapa muito doido. Nem parece que é Roblox, véi. Tô impressionado. Tô impressionado. Ah, Roblox evoluiu muito, né? Ó, galera. Antes tinha um preconceito que era só uns jogos meio cagados, né? Uns jogos meio feitos com a bunda. Mas agora não. O bagulho é louco mesmo, viu? Olha que o bagulho é louco. Tá. Onde será que tá a saída desse inferno aqui? Tá. Tem que ficar meio de olho. Pelo menos eu acho que eu saí daquele cabecinha de câmera lá. Acho que ele não tá mais tão perto de mim, não. Espero eu. Espero muito. Espero muito. Tá. Tô com medo. Ô, meu Deus do céu. Isso aqui é a saída? Fala pra mim que é a saída já. E aí? Ô, aqui é o level 2. Tá. Eu cheguei em algum lugar. Mas o quê? Essa não é a saída? De onde eu estou? De onde eu tô mesmo. Verdade. Tá. E aí? Entrei no corredorzão aqui. Tá. Entrei no quê? Uma conexão de uma backroom pra outra? Sei lá, mano. Ah, esse universo de backroom é muito louco, velho. Mas e aí? Não tem nada. Não... Ô. Ah, tem uma porta lá no finalzão lá, ó. Vambora, molecada. Vambora, vambora, vambora. Que bagulho é louco. É, vamos ver com calma, porque vai que pula um negócio na frente ali, né? Já até tremeu já na base. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. É, realmente eu tô num outro nível. É, realmente eu tô num outro nível aqui. Ah, eu preciso encontrar todas as seis válvulas. Né? Seis válvulas e o ruim tá aí, né? Estou. Ai, meu Deus do céu. O que que é aquilo ali? Ah, mano. O que que raiva esses bichos, cara? Meu Deus do céu. É o bem de ponto EZ total das ideias. Ah, tá aqui atrás de mim. Mamei. Mamei muito. Filha da mãe. Filha da mãe. Mas olha só, pelo menos avancei um level, hein? Avancei um level das back room aí. Tá. De quanto tá... Aí eu tenho que fazer de novo? Tá, pelo menos... Ô, ô, o jacaré louco tá ali já. Ah, mano, que merda. Aquilo não dá pra ver nada, às vezes. Tá, a gente ativou três. Três. Três válvulas. Três válvulas. O problema é que se tiver mais coisa ruim aí, vai ficar difícil, né? Ô, Deus do céu. Misericordioso do... Não! Corre, 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 corre. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Tem um jacaré preto tacado. Sei lá o que é aquilo lá, velho. É o bem de dois. O que é isso aqui? Eu, hein? Núcleo de simulação. Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali do lado. Ô, misericordioso. Ô, Deus meu. Meu Deus, meu Senhor. Ele tá ali, peraí. Vamos rápido aqui. Vai, 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 vai. Coisa, vai faltar dois. Dois, dois, dois. Vai faltar dois. Ai, tem mais um aqui. Vambora, 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 vambora. Vamos, corre, corre. Corre, corre. Filho de uma égua! Tô fechado aqui. Tô fechado aqui. Falta um, falta um, falta um. Corre! Corre! Para, filho. Para, filho. Para, filho. Peraí, peraí, peraí. Tá, abriu a porta. Abriu a porta. Importante, abriu a porta. Vamo, 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 vamo Não era essa a minha intenção. Ai, meu Jesus Cristo. Caramba, o bagulho só piora, meu Deus. Onde eu tô? Oh, meu Deus. Ai, vambora. Oh, mano. Onde eu tô, velho? Caramba, são quantos níveis desse inferno. Oi? O que eu tô fazendo aqui? Ah, mano. O que eu tô fazendo aqui de volta? O que é isso? É boa pergunta. Misericórdia. Misericórdia, mano. Tá, pra onde eu vou? Aqui na escada? Não sei. Ah, velho. Pra onde eu tô indo nesse diabo? Ah, eu já vi isso aqui. Ah, eu já vi isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Os apartamentos. Ah, mano. Ah, velho. Oh, eu não saí desse diabo. Eu tô preso ainda nesse negócio. Agora eu tô naquele negócio do filme lá. Pega a corda aqui, pelo menos, por favor. Não tem um machado tão... Ah, mano. Oh, meu Deus do céu. Quero ver onde isso vai agora. Tá. Ok. É por aqui? Não, não é. Não olhe pro bicho. Não olhe pro bicho. Basicamente é isso. Não consigo desequipar mais. Não, pelo amor de Deus. Não quero ficar com essa câmera equipada, não. Deixa eu ficar com a visão bonitinha. Tá, tá falando que eu não posso olhar pro bicho. Ah, mano. Nova sala com o novo bicho. Eu tô só escutando ele. Ele tá aí. Que que é isso aqui? É, acha chave e mama. É isso. Ah, não, velho. Eu me escondi muito no Sem Querer. Eu me escondi muito no Sem Querer. Socorro. Ai, meu coração não aguenta. Pessoas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, a gente pode tentar continuar isso aqui. E eu tô vendo que é multiplayer essa bagaça. Talvez eu possa colocar os meus amiguinhos. Renan Cagones. É, é, é. O Mr. Caguinas também. E o Gabs. E os três loucos. Pra jogar isso aqui comigo. Se vocês quiserem, eu tento convencer eles a jogar esse meme maker aqui comigo. Então, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei. Escreve o canal. Ativa o sino. Vocês não perdem mais nada que eu tô gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. É, tô escondido aqui no armário. Não vou sair do armário, não. Obrigado, gente. Muito obrigado. Pode mandar aí o que vocês acharam. Que nós estamos sempre de olho nos comentários. Obrigado, povo. Me despeço de vocês. E até a próxima.